Pimpos, estou de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, já tá no clima aí do agora? Ela não larga, pois é, só que a gente volta a falar de drogas aqui no programa, sabe por quê? Meu amigo, em ter fé, eu acho que os camaradas estão usando drogas, Corta pra cá já, Leltinho, isso, Leltinho, isso aí, meu amigo, beleza, tá certo, agora vamos pra cá, deixa eu dizer uma coisa pra você, lá em Tefé, os camaradas estão quase pra comer droga com farinha, porque o que tem de droga apreendida lá na cidade, meu amigo, não é fácil não, e agora há pouco, né, mandaram essa matéria aqui pra gente, mas, mas, uma apreensão de top acente. Quem traz informações é o homem da camisa apertadinha, Marcelo Macedo, na tela do Namira. Exatamente, foi durante a operação Embarque Seguro, que os policiais militares fizeram apreensão de cerca de 4 kg de drogas. Os entorpecentes estavam condicionados em uma rede, em um barco que faria de Tefé até Manaus. Ninguém foi preso. As drogas foram conduzidas à delegacia do município de Tefé para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você ao estúdio. É, meu amigo, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo em Tefé é inacreditável, mas continua com a sirene aí no alto gesiel, porque tem coisa acontecendo ainda por aqui. Você pensa que acabou? Acabou não, meu povo. Essa noite de segunda-feira foi totalmente voltada para os crimes. Isso mesmo. E eu volto a falar, porque, meu povo, neste último domingo, dois bandidos assaltaram um posto de gasolina portando uma arma de fabricação caseira. Isso aí é onde, meu diretor? Se eu não me engano, é Itacoatiaro, não é isso? É Itacoatiaro. Olha só o que acontece. O frentista estava ali fazendo o seu trabalho e você vê que no vídeo ele já rapidamente corre. Isso porque ele tem uma arma de fabricação caseira apontada para ele. E aí os criminosos chegam, rendem o frentista e vão lá, levam toda a renda do posto de gasolina. Isso lá em Itacoatiaro, minha gente. Olha só que situação. O camarada trabalha, feito um condenado, entra às seis horas ou cinco horas da tarde, vira a noite e ainda tem que passar por isso. É inacreditável. É inacreditável. Você que tiver qualquer informação destes dois camaradas, um que está de camiseta preta e o outro de camiseta, se não me engano, é rosa ou laranjada, depende aí do seu olhar, né? Entre em contato com a polícia, não diz que o 8-1 repasse as informações, vão fazer esses camaradas serem presos. Porque merecem ser presos. Além de um desrespeito com o trabalhador, colocaram em risco a vida de um ser humano. Esse sim é um ser humano. Esse sim merece, tá certo? O recurso dos direitos humanos. Agora, bandido comigo não cola, não. Comigo não cola. Tá certo? Volta aqui pra mim, Leotinho. Meu diretor, já vamos encerrando o programa de hoje, não é isso? Porque eu já não tô vendo aqui, eu tento olhar e encontrar alguma coisa, não tem mais nada. Então, acho que já foi, né? O meu ponto deve ter ido pro brejo também, que eu não tô nem ouvindo a voz do oráculo. Então, meu povo, quero agradecer a sua audiência. Você que me assistiu pelo canal 10.1, você que me assistiu pelo Facebook. Hoje chegamos no Chile, tá certo? Chegamos em Santa Catarina. É, o povo tá assistindo o programa na mira, todo mundo quer saber o que tá acontecendo em Manaus. Posso dizer pra você, o negócio tá preto, tá certo? Então, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos de volta. Tô aqui com o meu diretor aqui, ó, já fazendo o gesto pra encerrar o programa. Tô com o Leotinho aqui também, arrumando já as câmeras aqui. Tudinho certinho, né? Deixa eu pegar o Facebook, então. Posso pegar o Facebook? Vou pegar o Facebook aqui. Tá certo? Enquanto o pessoal arruma o cenário... Aí não dá, Leotinho. Como é que consegue fazer agora, cara? Passa na frente, vai. Passa na frente, Leotinho. Passa na frente, Leotinho. Vai lá. Vai lá. Meu povo, é programa ao vivo, meu povo. A TV em Tempo é programa ao vivo. Traz pra você tudo de bom. Você quer rir? Você ri aqui. Você quer informação? Você tem informação aqui. Você quer verdade? Você tem verdade aqui. É o que acontece. É a realidade. Quero mandar um abraço pra Márcia Maiana, que diz assim, ó. Bandiro tem que morrer mesmo e pronto. Eita, rapaz. A população já tá... Já tá por aqui, já. Não aguenta mais as coisas que vêm acontecendo em Manaus, no interior do estado. A Mirela Mendonça. Bom dia, Luiz. Isso mesmo. Bota pra falar como você sempre fez. Fala a verdade. Luan Reis, Luiz, bom dia. Eu amo o seu programa na mira. Esse bandido tem que morrer. Rapaz, a coisa tá preta. Tá certo? Então, minha gente, vou encerrando por aqui os comentários. Amanhã eu volto. Não sai daí, porque já tem agora. Com muita música boa, tá certo? Pra você bailar. Deixa eu chamar aqui a nossa querida Márcia Lasmar. Eu... Aí! Tu viu aí, Márcia? Como é que é? Peraí, deixa eu me ajustar aqui. Tá bom aqui, pessoal? Tá parecendo legal. Não tá escondendo a TV não, minha amiga. Fica tranquilo. Mas eu tô olhando pra ti mesmo? Tá, tá parecendo que tá olhando pra mim. Vai. E aí? Fala comigo. É assim que acontece. Hã? TV ao vivo é assim. Ele não virou foi nada, Luiz, ainda. É mesmo, hein? É porque eu tô chegando agora, minha amiga. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom programa. Meu Deus. O que aconteceu? Rapaz, o que que tu veio fazer aqui, mulher? Cheguei um carrinho, cheguei rápido. Tá certo. Tá toda de joaninha hoje, né? Tô de joaninha. Tá legal, tá bonita. Tá certo, tá certo, minha amiga. Só posso ir? Só pode ir. Vamos lá, que eu vou contigo. Vem, vem comigo, vem comigo. Me segue. Não, não pode não ficar alguém sem... Tem que ficar alguém no vídeo. Menino, ele vai cortar pra cá, garoto. Deixa de ser covarde. Minha amiga, bom programa pra você. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Luiz Rodrigues.